Tudo bem, Catarino? Tudo bem, Sr. Martino? A primeira dúvida que as pessoas têm é qual o melhor jeito de plantar orquídea? Coloco a planta onde? Bom, a família das orquídeas é uma família muito diversa. Então, existem inúmeras formas de cultivar orquídeas. Desde cultivar em vasos, vasos de barro em geral. O melhor é o vaso de barro com furos, porque a orquídea precisa de uma drenagem, ela não pode ficar muito encharcada. Então, vasos com furos são importantes. Às vezes, um pouco mais fundo. Ou então, em vasos um pouco mais rasos, como esse aqui. Onde as plantas, inclusive, apresentam as raízes todas para fora. Que é uma característica comum para as orquídeas. Ou uma forma também habitual de se plantar orquídeas em pequenos troncos de madeira, como esse aqui, plantado em uma casca de peroba. Às vezes, um tronco de árvore comum, como esse aqui. E aí faz o quê? Coloca a orquídea aqui em cima? Geralmente, esse tronco já veio na natureza. Então, é um tronco daqui do Jardim Botânico. Então, essa orquídea normalmente é colocada junto com o rizoma, junto ao substrato. E a gente pode dar uma amarrada na orquídea. Prende. Prende a orquídea. Sem apertar muito. Sem apertar muito, né? E a orquídea já presa no substrato, ela vai começar a emitir raízes. O ideal é usar uma fita plástica, como essa aqui. Uma fita polietileno, ou então barbante, onde pode amarrar bem a planta. Também, se você tem um lugar muito seco, você pode pôr um pouco de esfagno, que é um pouco de musgo, para aderir a planta melhor no tronco. É uma forma como a orquídea ocorre na natureza, que são plantas epífras. Agora, aqui tem uma orquídea que está suspensa nesse vaso. O que é isso aqui? Exatamente. Vou puxar ela para cá. Essa orquídea é uma orquídea nativa do Brasil, ocorre em rochas, e ela emite as inflorescências para baixo, não para cima. Então, obrigatoriamente, você tem que plantar ela em cestas. Então, já tem que conhecer essa espécie aqui para não fazer bobagem. Embora eu plantio em cestas, ele era muito comum no passado. Por ser um material muito drenado, você pode plantar qualquer orquídea em cestas desse tipo. Agora, especialmente esse gênero, que é um gênero de orquídeas nativas aqui do Brasil, que emite as inflorescências para baixo, obrigatoriamente tem que ser plantado neste material. Agora, você falava há pouco do substrato. O substrato é o material que vai receber a orquídea para ter o contato direto. Exatamente. Qual é o melhor ou quais são as alternativas? O substrato ou o material utilizado tradicionalmente para plantar orquídeas era o chaxim. que é esse material aqui. O chaxim aqui tem um pouquinho de filo de coco, mas o chaxim está proibido a exploração dele por extrativismo e por estar em material de extinção. Seria interessante que com o tempo, esse material viesse a ser cultivado novamente e voltasse para o cultivo que é um material excelente. Na alternativa do chaxim, nós usamos casca de pinos, casca de pinos, já é uma casca já lavada, ou então carvão vegetal. Carvão? Carvão vegetal é usado como material para sustentar as orquídeas. Essa é outra alternativa. Essa é outra alternativa, bastante comum no mercado, que é a fibra de coco. A fibra de coco? A fibra de coco. Abre o coco, retira a fibra, coloca lá no fundo. E ela é utilizada como suporte para as orquídeas. As orquídeas necessitam mais de um suporte. Então, na verdade, terra não pode ser utilizada para a orquídea. Nunca? A maioria das orquídeas. Sim. Algumas espécies que são cultivadas, normalmente simbídio, por exemplo, ela está em substrato misturado com terra. Mas a maioria das espécies de orquídeas não pode se plantar com terra. Água precisa de muita? É, a orquídea, como ela ocorre sobre as árvores, então ela precisa de uma rega abundante num período, mas ela precisa de uma seca entre uma rega e outra. Então é comum você deixar o vaso secar totalmente para depois iniciar uma nova rega. Uma coisa que as pessoas, às vezes, agora, férias, as pessoas vão viajar, tudo mais, costumam pôr um pratinho com a árvore de baixo. A pessoa fecha a casa e deixa a planta lá. E aí? Não deve, não deve deixar. A orquídea, se você for deixar ela em casa, num período, você põe ela no local mais fresco da sua casa, onde ela não pega um sol pleno, mas que pega luz e deixa ela seca. Se vai passar 10 dias, 15 dias, ela aguenta seca durante esse período. As pessoas têm o hábito de pôr um vasinho com um prato com água embaixo da orquídea e o que vai acontecer? Vão apodrecer as raízes da orquídea. Então a pessoa vai chegar em casa, vai encontrar a orquidinha lá, bonita, mas depois de uns dias ela vai começar a morrer. Porque as raízes morrem se você deixar ela totalmente chacada. Tá bom, muito obrigado. Pois é, as pessoas que tinham alguma dúvida, já esclareceram, já sabem como se comportar e principalmente como tratar das orquídeas para que elas continuem lindas e majestosas. Obrigado, Catarino, pelas informações. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado a você. Tchau. 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 Tchau.